Notícias de hoje. As autoridades das províncias da Lunda Norte, do Cunene, do Moxigo e do Kwan do Kubango reforçaram nas últimas horas as equipes médicas nos hospitais para atenderem eventuais casos suspeitos de coronavírus. O presidente do Banco Africano de Desenvolvimento defendeu Osalusa que a corrupção não é um problema africano e salientou que a apropriação dos recursos do Estado por um indivíduo não é admissível. A Sociedade Nacional de Combustíveis de Angola, Sonangol, anunciou hoje o lançamento do concurso público para a alienação dos interesses participativos, que detém em sete empresas, todas no setor turístico. Isso significa que Sonangol iniciou um processo para a privatização de empresas em que detém ativos. Brexit. Como fica a relação entre Reino Unido e África? Com a saída da União Europeia, Reino Unido deverá estreitar relações comerciais com diversas economias em África. Brexit começa às 23h de hoje, nesta sexta-feira. E sábado, inicia a transição da saída do Reino Unido. Reino Unido confirma dois casos de coronavírus, que já afeta 20 países. Reino Unido confirmou dois casos de infecção pelo novo coronavírus, originário da cidade de Wuhan, na China, e que já matou 213 pessoas. Sete pessoas morreram e várias continuam sobenterradas na sequência do desabamento de uma mina artesanal de extração de ouro em Penhalonga, distrito de Manica, centro de Moçambique, disseram hoje várias fontes. O presidente da República Centro-Africana pediu hoje apoio a Angola para formar forças de defesa e segurança daquele país, bem como para o lançamento total do embargo de armas imposto pelas Nações Unidas. Angola poderá apostar na cooperação militar com Emirados Árabes Unidos. Os Emirados Árabes Unidos poderão ser a aposta de Angola para a formação e capacitação de quadros no setor da defesa, afirmou nesta sexta-feira o ministro Salviano de Jesus Sequeira durante o encontro com Sheikh Ahmed. Se é a primeira vez que você está aqui no canal, deixe o seu like, subscreva no canal, compartilhe este vídeo com os seus amigos. Não esqueça de deixar o seu comentário. Tchau. 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 Tchau.